Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo de acabados, acabados do mês, vai ser do mês de junho e julho, no caso serão dois meses de acabados, o vídeo passado eu gravei acabados de três meses porque eu acabei acumulando os produtos e não consegui gravar para vocês, mas essa vez eu consegui diminuir para dois, tá? Então, vem comigo ver o que a gente usou e acabou por aqui com as crianças. Eu vou começar com o lenço umedecido, que eu uso há muito tempo, né? Que é da Cuidemais. Então, eu já disse para vocês que eu adoro essa marca aqui, tanto custo-benefício. Então, dessa aqui vamos ver quantas embalagens eu usei. Uma, duas, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, sete, dezoito, quatorze, dezenove. Aí, vocês vão dizer, Andressa, como você conseguiu usar dezenove em dois meses, sendo que no vídeo passado você usou menos embalagens e eram de três meses? Pois bem, também queria saber, né? Mas eu acredito que por quê? Eram férias, né? Crianças em casa e vocês sabem que em casa come-se muito mais do que na escola, né? Consequentemente, né? Entrou, tem que sair. Então, eu acredito que é por isso que eu acabei usando muito mais lenço umedecido. E não só por isso também. Eu acho muito prático para limpar a mão, limpar a boca e quando eles estão gripados também, né? Então, eu uso muito lenço umedecido mesmo. Então, justamente deve ter ido bastante por causa disso, porque a gente estava mais dias em casa, né? E a gente acabou usando. Ainda dos lenços umedecido, eu tenho desta marca aqui, da Natural Baby, leve 100, pague 80. Eu tenho, no caso, dois pacotes desses aqui. Esses estavam lá na minha mãe, porque como eu comentei com vocês, eu compro daquela outra marca por questão de custo-benefício. Mas a minha mãe não gosta, ela gosta desse aqui, ó, por causa da tampa. Ela acha mais prática, né? Então, essas duas embalagens foram utilizadas lá na minha mãe. E tenho mais essa aqui, Lunes Pequeninos. Essa aqui tem 60 unidades. Se eu tiver o preço, eu vou deixar lá em cima notado para vocês. Então, a questão de lenços umedecido foram esses aqui que a gente utilizou nesses dois meses. Lembrando que são dois meses e duas crianças, né? Vamos começar com as fraldas agora. Então, as fraldas que eu tenho usado bastante no diurno com eles é essa aqui da Mili. É Love Care Premium. O tamanho é XXG. Ela vem 20 unidades dessa embalagem. Então, dessa embalagem tem uma, duas, três, quatro, cinco. Então, eu usei cinco pacotes dessa aqui. Vou deixar o preço lá em cima. E essa aqui, como eu falei, tem resolvido bastante o nosso problema. O Gustavo, porque praticamente a gente só deixa a fralda nele, como eu disse para vocês, porque ele não faz o número dois. Então, a gente tem que deixar a fralda, porque senão dá enhaca, né? Então, a fralda chega a quebrar e ele não gasta, digamos. A gente tem que trocar a fralda porque ela quebra, né? Mas não que ele chegou a usar, a não ser quando faz o número dois, né? E outra também, desse pacote grande, que vem 40. É a mesma fralda. Então, do grande foi um, dois, três, quatro. Foram quatro pacotes desse aqui. Lembrando que são dois meses, né? E eu tenho mais fraldas ainda. Eu tenho um pacote pequenininho, que são 14 fraldas dessa Ruggies. Dei o papel junto. Tripla proteção. O tamanho é uma XG. Andressa, XG? Sim. Porque essa aqui tinha ficado lá na casa da minha mãe. Então, como eu disse para vocês, eu sempre tenho uma reservinha, né? Tanto de lenço, tanto de fralda, shampoo, condicionador. Fica na minha mãe, fica na minha sogra, fica aqui em casa. Porque se precisar, tem. Para mim não precisar carregar cada vez que eu saio, então eu deixo na casa deles. E se precisar, dá banho, tá tudo lá. Então, esse é um pacote que tinha ficado perdido lá na minha mãe. E que tinha uma fralda que a gente acabou usando agora, esses dias, que o Gabriel tava lá e faltou. Então, por isso que é esse tamanho ainda. Eu acredito que esse aqui eu nem vou ter o preço. E a que a gente tá usando à noite com as crianças é da Baby Sec. Essa aqui é da Ultra Sec. O tamanho também é uma XG. Tem 28 fraldas. Eu uso essa aqui, tô usando à noite. Eu uso ou a Ultra Sec ou a Premium. A Ultra Sec, a Premium, na verdade, eu acho mais absorção que a Ultra Sec. Mas as duas são bem boas agora, nessa fase que eles estão, assim, dificilmente passa. A não ser quando eles tomam muito líquido, que isso eu já percebi. Se eu faço janta e, digamos assim, eles tomam mais que um copinho de suco, porque, às vezes, eles estão com muita sede, né? Eles vêm da escola, eles querem suco, querem água. Daí, mais mamar, eu faço janta e mais líquido. O que que acontece? Passa. Passa de passar mesmo. Passa fralda, roupa, roupa de cama, tudo. Então, assim, a gente tem evitado dar líquidos, muito líquido pra eles à noite, porque daí não tem fralda mesmo e se aguenta, né? Então, eu tenho dessa aqui uma e mais uma com 28. Eu acredito que as fraldas diminuíram, né? Eu vou deixar anotado aqui em cima a quantidade de fraldas que foi gasto nesses dois meses com eles. Agora, eu quero compartilhar com vocês. Eu acho que eu não usei aqui, pelo menos eu não lembro, esse produtinho aqui. Que é o shampoo e o sabonete líquido. Quando eu comprei, era assim mesmo, o kitzinho. Eu achei bem legalzinho, eu gostei do cheiro, o preço tava bem acessível. Então, eu comprei pra usar nos meninos. Primeiro, eu vou falar do shampoo. Ele é shampoo dois em um. Da Nutrix, tem 250 ml, sem parabéns e testado dermatologicamente. O que acontece? A Andressa gostou, né? Sentiu o cheiro, o preço tava bom. Beleza. Trouxe pra casa e fui usar nas crianças. O que aconteceu? Não deu muito boa, né? Porque eu não vi que não tava escrito aquela parte que diz que não agride os olhos, né? Então, pense a dificuldade que foi pra lavar essas crianças, né? Porque ainda eles não tem noção de você lavar a cabeça e, né? Que tem que cuidar do olho. Então, assim, se escorria um pouco de água com sabão, gente, era um estresse. Mas, usamos mesmo assim. Na verdade, quem usou mais foi o Leonardo. Porque, como eu disse pra vocês, a mãe aqui não viu que não tava escrito que não arde os olhos, né? Então, o que que acontece? O Gustavo com o Gabriel era complicado dar banho neles, né? Então, eu preferi deixar pro Leonardo usar. E eu tenho o sabonete líquido. O sabonete líquido bem sossegado. Então, usamos bem de boa esse aqui, sem problema algum. Agora, os próximos eu vou observar. Outra coisa que acabou por aqui também. Esse aqui. Sabonete líquido. Sono tranquilo. Sem lágrimas, né? Agora, a mãe prestou atenção, né? Porque era uma marca diferente. Então, agora eu observei. É da Barual Baby. 210ml. E sabe o que eu achei legal desse aqui, ó? Cheirinho prolongado da cabeça aos pés. É oftalmo e dermatologicamente testado. Então, esse aqui foi bem bom de usar com eles. Ele lembra um cheirinho de lavanda, assim, sabe? Bem gostoso. Nossa, bem bom mesmo. Esse sabonete líquido. Vou deixar o preço lá em cima pra vocês. E outra coisa. Lembra que eu uso os refil? Então, aqui temos mais um, né? Que vocês sabem que eu gosto bastante. Da Granado. Sabonete e glicerina. 250ml. Por isso, explica naquele vídeo anterior de três meses que foi menos do que esse mês. Esse mês, se vocês forem analisar, foi mais. Mas é aquilo que eu contei pra vocês. Eu uso os refil pra encher a embalagem que fica lá no banheiro. E temos também um condicionador, né? O condicionador Baby Dove. E esse aqui demora pra acabar, né gente? Enquanto você já usou três sabonete, um shampoo, condicionador vai... Demora, né? Então, agora acabou o condicionador da Baby Dove também. Esse aqui, se não me engano, foi acho que minha mãe até que comprou também. Que a minha mãe gosta bastante da Baby Dove. Então, quando acaba e às vezes eu não levo lá, ela acaba comprando e fica lá, né? Daí, quando acaba, ela me manda a embalagem pra mim poder fazer o vídeo. Então, esse aqui acabou também. E esse aqui também é sem lágrimas. E agora, uma coisa que fazia tempo, acho que eu não tinha mostrado pra vocês que tinha acabado. Na verdade, não acabou, né? A gente trocou. É o que? A chupeta, né? Enfim. Temos aqui da Loli, mais de seis meses, bico silicone sem BPA. No caso, foi duas. Porque vocês sabem que quando troca de um, o outro quer também, né? Então, ela custou R$18,95. Pois é. Na verdade, se eu contar pra vocês que uma custou R$18 e outra R$19, ó. Essa aqui custou R$18 e R$95 e essa aqui custou R$19 e R$25. E elas são iguais. Mas deixa eu contar pra vocês que uma era transparente e outra era azul. Então, não sei dizer qual era mais cara. Se era colorida ou se era transparente. Mas, enfim. Foi trocado a chupeta dos dois. E, como se não bastasse, adivinhe. Na primeira semana, o Gabriel mordeu o bico dele, né? Então, eu pensei, sabe o quê? Eu vou comprar um pra ter de reserva, né? E comprei mais um. No caso aqui, ele vem dois bicos nessa embalagem que é aquela que brilha à noite, sabe? Que eu acho bem legal. Porque eles pegam o bico e é um estresse pra achar da noite. Então, eu acho bem legal essa embalagem que tem. Que a parte de baixo da chupeta, ela brilha no escuro, né? E eles acharam na gaveta. E é lógico, né? Que eles não quiseram mais o bico velho. E fizeram o quê? O bico novo. Então, aqui tá mais um. Se eu tiver o preço, eu vou deixar anotado ali em cima pra vocês. Mas eu não lembro. Daí vocês vão dizer, Andressa, eles já são grandes e tem que tirar o bico. Eu sei. Eu sei de tudo isso. Mas vai conseguir fazer essas crianças deixarem de chupar o bico, gente. Não consigo, né? Não consigo. Eu já tentei. E eu acho que é mais difícil porque é dois. Porque do Leonardo foi tudo mais fácil, sabe? Tudo mais fácil. E dois gêmeos, gente. Olha, a mãe aqui peleia, tá? Mas enfim, né? Um dia eles vão largar, né? Então, não vamos nos estressar por causa disso. E uma coisa que tá acabando bastante também aqui em casa é a pasta de dente. Eu uso dessa marca aqui que eu já falei pra vocês, a Tandy. Se eu tiver o preço, eu vou deixar ela em cima. E é aquela questão que eu comentei, né? Eu não troco de marca porque o Gabriel, ele tem dificuldade, né? Então, essa aqui ele já se acostumou. Ele já conhece a embalagem, né? Então, assim, ele já vê a embalagem. Ele já escova. Já tudo sossegado, né? Então, como eu disse, estou evitando estresse. Então, mais uma que acabou por aqui. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar. Mostrei pra vocês alguns acabados desse mês, né? Na verdade, não teve muita novidade. A única coisa que eu quis comentar com vocês é que justamente é daquele shampoo que eu comprei, que eu não observei os 100 lágrimas, né? Então, assim, é uma dica que vale pras mamães. Às vezes, você vai lá e vê o preço ou acha bonita a embalagem e acaba esquecendo isso, né? Que foi o que eu acabei esquecendo de observar e depois gera toda uma dificuldade, né? Mas, se você gostou do nosso vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal e até a próxima!